O Supremo Tribunal Federal está próximo a decidir se 25 mil cearenses devem se tornar piauienses. A apuração é da nossa analista, Luísa Martins. Vem pra cá e me explica essa história, por favor. Débora, essa é uma história curiosa e que remonta aos tempos do Império, né? Um decreto do século XIX, ainda que estabeleceu ali a linha divisória entre os dois estados e que continua aí um impasse mais de um século depois. Então, vou contar, vou resumir um pouquinho do que se trata esse litígio. É um decreto que estabeleceu, como eu falei, a linha divisória entre os dois estados e aí está em disputa porque não está muito claro se houve um avanço do estado do Piauí sobre terras que são hoje consideradas cearenses. Então, a ministra Carmen Lúcia teve essa semana uma reunião com representantes do Serviço Geográfico Brasileiro do Exército porque o Serviço Geográfico está fazendo uma perícia na área, vai apresentar esse documento, prometeu apresentar esse laudo pericial até o dia 28, ou seja, até sexta que vem, para mostrar ali o que está acontecendo de fato nessas terras e de quem é o direito a esses territórios que estão em litígio. E por que isso é importante? Porque impacta ali cerca de 25 mil pessoas que hoje moram em municípios ali dessa região que são cearenses e se houver um entendimento de que esses territórios são na verdade do Piauí, essas pessoas passam a ter uma mudança de naturalidade. Isso parece uma bobagem, mas tem um viés cultural e social muito forte e que inclusive a Defensoria Pública argumentou isso no processo, fez uma audiência pública e enviou ao próprio Supremo para alertar ali a ministra sobre os impactos culturais e sociais disso. E não só isso, porque toda essa mudança impacta, por exemplo, na arrecadação de tributos, que Estado recolhe os tributos referentes a esses municípios, o que também tem um efeito sobre o próprio oferecimento de serviços públicos ali à população local, saúde, educação e tudo mais. E a outra questão, outra dúvida que sempre surge é, nessa região, qual é a competência, qual é a justiça que processa um crime cometido, por exemplo? É a justiça do Piauí? É a justiça do Ceará? Então, são várias questões que estão em litígio e inclusive as partes, os governos dos dois estados têm procurado colocar ali provas no processo, anexam mapas antigos, foram pesquisar nas narcotecas e os historiadores foram pesquisar mapas de 1840 para poder adicionar ali ao processo e tentar convencer ali o Supremo de que o território é do Piauí ou é do Ceará. Então, é claro que isso é um processo muito complexo, eu estou tentando resumir aqui de uma maneira que fica um pouco mais palatável, mas é uma questão que engloba fatores sociais, como eu falei, fatores culturais. Há uma resistência muito forte da comunidade cearense em fazer essa mudança de naturalidade, isso impacta inclusive comunidades indígenas da região, tem muitos aspectos arrecadatórios, aspectos criminais, culturais, sociais, então isso tudo está em questão e está em jogo nesse processo. A ministra Carmen Lúcia, até segundo interlocutores me contaram, até cogitou que isso possa ser levado a uma mesa de conciliação para que possa haver ali um acordo entre os dois estados, mas é um processo, um embate que se prolonga há muitos anos e o entendimento é de que não haveria ali uma predisposição, uma boa vontade das partes para nenhuma das duas quer arredar o pé ali do seu pedaço, do seu quinhão de terra, para ser bem literal. Então, possivelmente essa perícia chegue na semana que vem e aí a ministra Carmen Lúcia vai dar andamento ao processo e, enfim, vamos ver se ela vai liberar para a pauta para que o Supremo possa dar uma definição para esse embate que já dura mais de um século. É uma história complexa, mas ao mesmo tempo ela tem um apelo, tem uma coisa muito interessante, porque envolve todas essas questões administrativas, né Luísa, como você disse, não só quem vai arrecadar os recursos destas populações envolvidas, mas os repasses de recursos depois por divisão de população, repartição de fundo de participação dos estados, municípios, etc. Tem toda uma série de implicações administrativas, mas acho que você tocou no ponto, que essencialmente envolve a identidade das pessoas que moram lá, o que aquelas pessoas se sentem, né? São cearenses desde um tempo, de repente se tornarem, com todo respeito aos piauienses e aos cearenses, ambos, dois estados cheios de riqueza, de história no país, mas se trata da identificação dessas pessoas, mas no fundo é uma dessas histórias saborosas aqui para a gente ver como o Brasil é gigantesco e tem muita tradição e muita história no nosso território, que às vezes a gente fica com esse olhar muito sul-sulista aqui, muito sudeste, e esquece de perceber toda essa variedade e diversidade, né? E é um exemplo também, a gente sempre fala aqui, né, que todas as coisas da política acabam batendo no Supremo Tribunal Federal, mas as disputas que chegam ao Supremo são das mais variadas e incluem, inclusive, casos talvez insólitos, como esse, né, meio pitorescos, assim, e que acabam chegando à corte, não porque o Supremo queira julgar isso, né, é importante dizer, mas porque foram, né, houve um processo judicial que acabou, de 100 anos para cá, alcançando a Suprema Corte do país. Muito boa história, Luísa Martins, obrigada, fique a postos, viu?